E a ex-BBB Sara Andrade pode ganhar um programa no SBT sobre turismo e gastronomia. A consultora de marketing digital foi convidada pela emissora. Se Silvio Santos gostar da Sara como apresentadora, ela vai ser contratada efetivamente para apresentar o seu próprio programa. No momento, Sara é agenciada pela mesma empresa que agencia as carreiras de Whindersson Nunes e de Clay. Além disso, a loira está à procura de um apartamento para chamar de seu em São Paulo. Instalada provisoriamente em uma parte hotel, Sara diz que está cansada de andar com malas de um lado para o outro desde janeiro, quando entrou no programa. E com isso, também quer ter um porto seguro na capital paulista. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acham de Sara como apresentadora no SBT. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal e se inscreva se você não é inscrito que a gente solta vídeo toda hora aqui para vocês. Então corre e se inscreva. E se inscreva no canal.